Shalom! Shalom de Deus pra você que entrou aqui neste canal. Porque nós temos aqui todos os dias, às seis horas da manhã, devocional. Nós temos também todos os dias, segunda e sexta, nós temos podcast, terça-feira, live. E os outros dias, temas como este, que são pequenos estudos da palavra de Deus. Então, se você entrou aqui a primeira vez, eu quero te convidar a se inscrever no canal, acionar o sininho e todas as notificações, pra você sempre receber o aviso de quando tem um vídeo novo. E também eu quero te convidar a ser o semeador da palavra, compartilhando com muitos esses pequenos estudos. Você fala pra pessoa, olha, você que não tem tempo, é pouquinho tempo. Aprende a palavra, porque Deus nos manda conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Hoje o nosso tema é tão importante, é sobre jejum. Será que jejum é necessário? Quando fazer? Como fazer? Por que fazer? Então, vamos ouvir Jesus falar, vamos ouvir o Antigo Testamento, o Novo Testamento. E descobrir, ou melhor, redescobrir esta arma de guerra. Sim, porque o jejum é uma arma de guerra. Eu prefiro começar pelo que não fazer. Jejum não é apenas deixar de comer. Porque deixar de comer, você deixa de comer quando você vai fazer um exame de sangue. Você faz um jejum de 8 horas, de 10 horas, de 12 horas. Mas nada muda na sua vida, porque você fez. Você só fez um exame de sangue. Você também pode jejuar, porque você tem um propósito de emagrecer. E agora está na moda o jejum intermitente. Mas isso também não vai mudar a sua vida, os problemas que você está vivendo ao seu redor. Só muda algo que você está com um propósito no teu corpo. Tem pessoas que jejuam como faquir, mas não é esse o tipo de jejum que a Bíblia está falando. Então, jejuar não é apenas deixar de comer. Jejuar é jejuar e orar. Porque quando eu jejuo e eu oro, eu não estou convencendo Deus. Deus não precisa ser convencido. Eu não estou dando força para Deus. Porque Deus é o todo poder e toda força pertence a Ele. Quando eu jejuo, eu estou quebrando resistências. Porque eu estou no mundo onde eu tenho uma resistência que é o meu inimigo. E quando eu jejuo, porque eu jejuo e eu oro, as trevas se enfraquecem. E há uma atividade celestial mais intensa na minha vida. Porque o céu é movimentado através de oração. Então, eu estou tirando um tempo a mais para orar. Eu não estou simplesmente orando o tempo que eu tenho normal. É um tempo a mais. Eu estou jejuando e suprimindo uma das refeições. Por exemplo, eu tirei o café da manhã. Na hora e no momento em que eu estivesse tomando, comendo o café da manhã, eu vou estar lendo a palavra e orando. É uma oração extra. É um tempo extra com Deus. É uma concentração maior com Deus. Para um propósito que você tem diante de você. Nós vamos ver várias causas. Eu prefiro começar falando de jejum extraordinário. Nós temos registrado na Bíblia três jejuns extraordinários. Por que eu chamo de extraordinário? Porque não é comum. Porque foi um tempo e que ninguém aguenta. A não ser com um médico, ajuda de médico. E só com um propósito muito direcionado por Deus. Na Bíblia mesmo, nós só vemos três pessoas jejuando quarenta dias e quarenta noites. Que foi Moisés para receber os dez mandamentos, a planta do templo, para receber o Pentateuco todo, para receber a palavra de Deus. E eu vejo Moisés, que ele jejuou quarenta dias e quarenta noites. Eu vejo Elias, que também jejuou quarenta dias e quarenta noites. O anjo, quando ele caiu em depressão, deu pão e água e o orientou. Disse, olha, esse pão e essa água que o anjo levou duas vezes para ele, é porque você vai andar. A tua caminhada ainda é longa e você é na força desse pão que você vai andar. Ele não comeu mais nada e ele andou por quarenta dias e quarenta noites na força daquele pão que ele recebeu por duas vezes. E por que Elias precisava jejuar de uma forma tão intensa? Porque Elias, agora na segunda etapa do seu ministério, era o momento de derrotar Jezabel, era o momento em que a oração dele ia mudar de nível e era o momento também que ele estava se preparando para um grande encontro no arrebatamento. Porque ele foi Elias, ele foi trasladado, ele foi arrebatado, né? Nós temos dois homens que foi Elias e Enoque. Então, quando eu olho para Elias e eu olho para Moisés, eles jejuaram porque eles tinham uma grande causa diante deles. E eu disse a terceira pessoa, Jesus. Jesus, antes de começar o ministério, ele jejuou quarenta dias e quarenta noites. E você viu que não foi fácil para Jesus. Está escrito que Jesus teve fome. E quando está falando de teve fome, é aquela fome já de estar desnutrido completamente. E ali ele enfrentou, porque esse jejum de quarenta dias e quarenta noites, uma preparação para o seu ministério. Ele confrontou as trevas. Então, foram, eu estou citando, três jejuns totalmente extraordinários. Eu quero falar com você e ouvir Jesus falando de jejum. Porque eu mostrei dois casos no Antigo Testamento, um caso no Novo Testamento falando de Jesus. E aí você vai falar, ah, mas Jesus é Jesus. Então, vamos ver Jesus, o que ele fala sobre jejum? Eu quero que você abra comigo Mateus capítulo 6. E você vai ler comigo aqui, em Mateus capítulo 6, o que Jesus fala sobre um jejum que você não deve fazer. Ele estava falando que os fariseus, eles jejuavam duas vezes por semana. Mas esse jejum não passava do teto. Deus não ouvia o jejum desses fariseus. Porque eles não tinham uma transformação de vida. Eles continuavam, eles jejuavam, mas continuavam a mesma pessoa. Fazendo coisas que entristeciam o Espírito de Deus. E o Senhor diz aqui, em Mateus capítulo 6, no versículo 16 em diante. Ele diz, quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas. Porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando. E sim ao Pai, em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Então, ele está falando que o jejum é algo entre você e Deus. Você não precisa alardear. Você não deve alardear. Você deve fazer e não ficar contando para os outros para mostrar que você é mais espiritual. O jejum é algo muito, muito secreto. E muito entre você e Deus. E aqui ele está falando, esses fariseus, eles queriam mostrar para os outros que eles eram mais espirituais. Um jejum não te torna mais espiritual do que outra pessoa. Se você tiver esse propósito, não. O jejum até te torna uma pessoa mais espiritual, mas o verdadeiro jejum. O jejum que você faz em secreto com o Pai. Então, Jesus falou que jejum tem que ser em secreto. Jesus falou que jejum tem que mudar de atitude. Não adianta você jejuar e você ficar gritando com as pessoas. Você ficar falando mal. Está jejuando e está falando mal. Está jejuando e está gritando. Está jejuando e continua fazendo as mesmas coisas. O dia do teu jejum, ele é diferente. Você vai vigiar as suas ações e reações. Você tem que mudar. Porque senão o seu jejum não vai ser aceito diante de Deus. Jesus falou que jejum, quando você deve jejuar, ele disse por ocasião, quando um homem lá em Marcos 9 levou o seu filho endemoniado e nenhum dos discípulos conseguiram ali expulsar aquele demônio, Jesus disse assim, olha, tem casta de demônios que eles ficaram impactados, que eles não conseguiram. E Jesus disse, tem casta de demônios que só com jejum e oração. Então, nós já vemos que o jejum, ele atua, ele enfraquece as trevas. O jejum é uma arma de guerra. Jesus está falando isso para nós. Você tem causas de libertação? Então, comece a orar e a jejuar ao Senhor, porque você está sentindo uma opressão sobre a sua casa? Comece a orar e jejuar, porque essa opressão vai cair por terra em nome de Jesus. Vai enfraquecer, não porque você deixou de comer, mas porque você deixou de comer e orou mais, e confiou mais em Deus, porque jejum é confiança, é fé no Senhor. Jesus, ele ainda fala sobre o jejum quando ele foi questionado e disse, seus discípulos não jejuam. Os religiosos foram falar, eles não jejuam por enquanto. Enquanto o noivo está com eles, eles não jejuam. Mas quando o noivo for retirado, eles vão jejuar. E quando a gente olha para a igreja primitiva, eles estavam com Jesus em pessoa, do lado deles o tempo todo. Eles tinham que se alimentar, porque eles estavam com uma vida muito intensa, de grandes caminhadas, andando por todas as aldeias. E Jesus em pessoa, a glória de Deus, manifestada ali do lado deles. Ele está falando, olha, mas quando eu ascender aos céus, eles vão precisar jejuar. E a gente vê a igreja primitiva jejuando o tempo todo. Leia o livro de Atos e grifa todas as vezes que você encontrar a palavra jejum. Você vai ver que a igreja primitiva, o que ela mais fazia era jejuar. Quando eu falo de comportamento, quem responde é o Senhor em Isaías 58. Nós já vimos que Jesus nos respondeu muitas coisas. Mas Isaías 58 diz que tipo de jejum que não devemos fazer. Ele está falando, não adianta você parar de comer. E ele diz em Isaías 58, versículo 4, em diante, ele diz o seguinte, Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar, bater um nos outros, jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Viu? Ele diz que esse tipo de jejum, você continua gritando, brigando, fazendo as coisas que você sempre faz, que você sabe que entristece o Espírito Santo de Deus. Esse jejum não adianta você deixar de comer, porque não vai ser ouvido. E ele continua dizendo aqui o texto todo, olha, você tem que mudar em relação às pessoas que estão ao teu redor, você tem que ter mais amor, mais misericórdia, você tem que se importar com as pessoas. E ele começa a falar muitas coisas que eu devo fazer, que você deve fazer no momento de jejuar. E ele continua dizendo no versículo, ele diz, se você mudar o seu comportamento e jejuar, no versículo 8 a seguir. Ele diz, então a luz de vocês romperá, como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Ele está falando, viu? Que você precisa jejuar, mas é o jejum com mudança de atitude. Eu vou falar de tipos de jejum. É como jejuar? Quais são os tipos de jejum? Mas eu quero mostrar na palavra ainda, porque eu mostrei, três homens que jejuaram. Moisés, Elias e Jesus. Mas quando a gente fala, vamos falar quando jejuar, não é? Então, quando jejuar? Eu encontro em 2 Cronicas capítulo 20, o rei Josafá, ele levou um susto, porque o inimigo veio, e quando o inimigo se levantou, foi de uma forma muito superior à nação, à nação de Israel. Eles eram em maior número, tinham armas mais potentes, e Josafá ficou com medo. Mas ele não ficou paralisado pelo medo, ele estava enfrentando uma grande guerra. E diante dessa grande guerra, Josafá, está escrito que ele teve medo, mas está escrito que ele orou e que ele jejuou. Ele buscou a Deus nesta grande guerra. E sabe o que aconteceu? Durante o seu jejum, ele disse, Senhor, eu não tenho força, mas a força pertence a Ti. O jejum é fé, o jejum agrada a Deus, porque além de você estar orando, você está mostrando um grau absoluto de fé. Porque você, Josafá estava com medo, mas mesmo com medo, ele foi orar e ele foi jejuar. E o que aconteceu? Deus levantou um profeta para dizer para Josafá, eu ouvi a tua oração, vai para a batalha, porque essa batalha não é tua. Eu vou estar com vocês, eu vou dar o livramento, eu vou salvar. E aonde eles seriam destruídos, passou a se chamar o Vale da Benção, porque Josafá orou e jejuou. Nós temos um outro caso de jejum, o jejum de Esther. É um jejum em que agora o perigo, assim como por ocasião de Josafá, só que Josafá era uma guerra. Agora em Esther é uma ameaça de roubo, de extermínio nacional. E Esther lidera um jejum nacional de três dias. Nós vemos que Josafá fez um jejum pessoal pela nação, por ele e pela nação. Agora Esther faz um jejum nacional, todo mundo junto com ela. Unidade, unidade, oração e jejum. Sabe o que aconteceu? É claro, os planos das trevas foram frustrados. Amã foi destruído e não foi o povo de Israel que foi destruído. E o plano dele, que era matar, roubar e destruir, não sucedeu, porque uma nação se levantou para orar e jejuar. Eu vejo mais casos de jejum? Sim, eu vejo Esdras. Esdras estava correndo perigo. Ele saiu, ele saiu do exílio e voltou para Jerusalém, porque era tempo de reconstrução do templo. E então, Esdras no caminho, com todos os recursos liberados por Deus, para que eles voltassem para a terra para reconstruir, no meio do caminho, ali à beira do rio Arravá, ele sentiu medo, porque tinha muitos salteadores. E ele convocou o povo e ele disse a mesma coisa que a rainha Esther. Ele disse, gente, vamos clamar por proteção. Então, eu já vejo que jejum também, jejum para guerras de alto nível, como foi Jezafá. Eu vejo jejum para remover decretos, como foi o caso de Esther, que era um decreto para matar, roubar e destruir. E eu vejo aqui o pedido de Esdras, que foi um jejum para que Deus protegesse, para que eles não fossem atacados pelo inimigo, para que eles não fossem roubados no meio do caminho, até chegar em Jerusalém. Então, foi um jejum clamando por proteção. E Deus protegeu sim. Deus colocou uma escolta de anjos e eles chegaram em segurança em Jerusalém. Nada do que eles tinham foi tocado. Eu tenho mais jejum. Eu vejo o jejum de Daniel. Daniel fez um jejum. Aliás, Daniel não é só este jejum, que eu vou falar de 21 dias, que ele fez lá em Daniel capítulo 9, quando a gente vê tudo o que aconteceu em Daniel capítulo 10, por causa desse jejum. Daniel, neste jejum especificamente, ele jejuou por três semanas, 21 dias. E este jejum de Daniel, ele falou, tudo o que eu entendo que algo grande está para acontecer. São segredos de Deus. E ele disse, e há uma guerra por causa disso. Porque havia um cumprimento profético para acontecer. E o cumprimento profético era que o povo iria sair da Babilônia. Então, Daniel, que sabia que era um momento de intensa guerra no reino espiritual, ele jejuou sozinho. Ele não envolveu a nação. Ele jejuou por três semanas. Até tinha pessoas como ele. E sabe o que o jejum fez? O jejum quebrou resistência. Durante três semanas, se Daniel, com os olhos físicos, enquanto ele estava jejuando, nada tinha acontecido. No primeiro, no segundo, no décimo dia. Mas no reino espiritual, quando o anjo, no vigésimo primeiro dia, chegou, a primeira coisa que o anjo disse para Daniel, olha Daniel, desde o primeiro dia, que você se dispôs a orar, Deus já ouviu a sua oração. E eu estava guerreando nos segundos céus. Então, olha o que o jejum ele faz. O jejum, ele é uma oração certeira, que chega até o trono de Deus. E ele, como eu disse, movimenta o reino espiritual. Enfraquece as trevas. Os anjos guerreiam com mais intensidade. E as bênçãos retidas são liberadas. É o que nós vemos em Daniel. Nós vemos também que Daniel, ele precisava, ele comeu diferente. Até muitas pessoas fazem jejum de Daniel. Quando o livro de Daniel começa, quando ele, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles foram levados para a Babilônia, quando lá chegaram, eles não comeram dos manjares. Eles comeram só legumes. Eles comeram diferente. Então, eles, no final do tempo desse tipo de jejum de manjares, nós vemos o que aconteceu com Daniel e os seus amigos. Eles ficaram mais fortalecidos e mais sábios. Dez vezes mais sábios do que todos os outros homens da Babilônia. Então, olha, o jejum, ele é uma chave. Ele vira, essa chave é virada e segredos, força, unção é liberado sobre a sua vida. Mas não esqueça, tem que ser o jejum da forma correta. E nós vemos mais jejum, nós vemos sim Davi. Davi, quando o filho dele ficou doente, ele não comeu. Ele não comeu. Nós vemos muitas pessoas jejuando na Bíblia em relação à enfermidade, para que Deus possa curar, para trazer cura. Você leu Isaías 58 comigo, que o jejum é uma arma de guerra para a cura também. E Davi ali, nós vemos que Davi orou, ele jejuou pelo seu filho. Naquela ocasião, era algo que ele tinha um pecado, Deus perdoou, mas a consequência, ela era visível na sua vida. E a consequência, a gente sabe que o salário do pecado é a morte. O seu filho chegou a morrer. Mas nós vemos outros casos de jejum por enfermidade. E esta é uma chave também na sua vida. Nós já vimos que é por grandes guerras, por decretos, por resistências espirituais, por proteção, orar pela enfermidade, orar por famílias. E nós também vemos que Ana, por exemplo, Ana e Simeão, agora eu já estou no Novo Testamento. Ana e Simeão eram dois profetas de Deus que viviam orando e jejuando no templo. Era uma vida de oração em jejum. Eles não tinham uma causa específica. Eram homens de oração. Eram um homem e uma mulher de oração. E porque eles tinham essa vida intensa de oração, jejum e oração, às vezes, não precisa ter uma causa específica. Era um estilo de vida de Simeão e de Ana. E o que aconteceu? Eram pessoas que Deus revelava segredos. Deus falou para esses dois, esta mulher e este homem, e os dois já avançados em idade, eles tiveram revelação que era o tempo do Messias se manifestar. E eles tiveram uma promessa de Deus de que não morreriam sem ver e sem segurar o Messias. E Deus cumpriu essa palavra. E eles ali profetizaram tudo o que aconteceria na vida de Jesus, através do ministério de Jesus. Homens de oração, mulheres de oração, recebem palavras de Deus, recebem revelação e muita unção sobre a sua vida. Olha quanta coisa que a gente vê. Quando a gente vê na Igreja Primitiva, Atos capítulo 13, a Igreja Primitiva estava jejuando, primeiro por um estilo de vida também. Depois eles jejuaram para enviar, aqueles que eles enviariam como missionários, separaram, eles jejuaram no momento em que separaram aquelas pessoas para o ministério. Olha, eu passaria aqui o dia inteiro falando para vocês tudo o que o jejum faz na sua vida. Eu quero te dizer que é uma arma poderosíssima e eu estou aqui muito alegre em anunciar a você que nós vamos fazer uma campanha de jejum e oração sete dias. Sete dias. Fica atento, porque ainda essa semana eu aviso vocês que vai começar, olha, vai começar na segunda-feira. Eu já estou avisando, mas eu vou falar mais para vocês, vou anunciar mais no canal de que este é o momento para nós, você, olha, causas é que não faltam na nossa vida, não é? Então vamos fazer uma campanha de jejum e oração. Mas aí você pode me perguntar, eu não sei como jejuar, eu não sei o que fazer. Existem vários tipos de jejum. Existe o jejum total. O jejum total é aquele que você deixa de comer uma refeição. Por exemplo, você jejua de meia-noite a uma hora da tarde. Você deixou de tomar o café da manhã e no momento do café da manhã, você vai estar orando, lendo a palavra. Existe um jejum um pouco mais prolongado, que é você começa a meia-noite, você não toma o café da manhã, você não almoça e você vai quebrar esse jejum às seis horas da tarde, às cinco horas da tarde. Então o jejum é o quanto você, quanto mais você jejua, mais você vai ficar habituado, você prolonga, ou dependendo do tipo de trabalho, você não pode fazer um jejum prolongado porque envolve concentração, envolve força física mesmo. Então existem outros tipos de jejum. Eu estava fazendo, estava ensinando sobre jejum e eu disse que para aqueles que não estão habituados, o importante é você, você ali, não é o horário que você dorme. Ah, você dormiu às dez horas da noite e você disse, eu estou colocando meu jejum diante de Deus, aí você acorda seis horas da manhã e pronto, eu jejuei. Não, jejum dormindo não vale não, jejum é acordado. Então, jejum é orando, é lendo a palavra, é estando conectado com Deus. Então esse é o verdadeiro jejum. E existe, quando você quer realmente jejuar, você não está habituado, então você pode fazer um jejum de seis horas suprimindo algum tipo de refeição de sete horas, suprimindo alguma refeição, ou café da manhã, ou almoço, ou jantar. E também existe o jejum de sólidos, o jejum de Daniel. Quando você me pergunta, o que é o jejum de Daniel, tirar os manjares? Bom, algumas pessoas fazem o jejum de Daniel durante dez dias, durante vinte e um dias, comendo, tirando carne, outros tirando doce, tirando algo que você gosta muito. Se eu for tirar chocolate, não é jejum, porque eu não gosto de chocolate. Então, é tirando algo que você gosta muito. Esse é um tipo de jejum para pessoas que têm problema, não pode ficar muitas horas sem comer, tem um problema físico. Essa é uma forma de jejum também. Existe o jejum também do sólido, você vai só o líquido, tantos tipos de jejum. Mas, o que eu digo para você, o importante é você saber que jejum é uma arma de guerra. E o Senhor quer que você ore e jejue. Quem falou isso foi Jesus. Ele disse, olha, os meus discípulos, você é discípulo de Jesus? Os meus discípulos, quando eu me afastar, quando eu for embora, quando o noivo for embora, será necessário que eles jejuem. Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês sobre jejum. e eu quero te convidar a participar da campanha de jejum e oração junto comigo por sete dias. Veremos o poder de Deus se manifestando nessa campanha de sete dias de oração e de jejum. E eu quero, neste momento, declarar o xalão de Deus para você, a paz de Deus para você, que as bênçãos do Senhor te toquem e te sigam. a bondade e misericórdia de Deus possa te seguir todos os dias da sua vida. Que o Senhor te abençoe.